Quando você disse adeus pra mim Achei que iria suportar Agora estou aqui, tão longe de você Tentando aliviar a dor no coração O meu semblante triste está guardado em mim Foi meu último instante com você Talvez te fiz chorar e não vou me perdoar É difícil aceitar que não vou mais te ver Quando você disse adeus pra mim Te vi olhando para o céu Quem sabe se uma luz puder me iluminar As nossas almas enfim se aproximarão Que eu vou te encontrar É difícil aceitar que não vou mais te ver Quando você disse adeus pra mim Te vi olhando para o céu Quem sabe se uma luz puder me iluminar As nossas almas enfim se aproximarão Amém